E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Leandro, estamos aqui fazendo esse vídeo para passar as mensagens da semana, compreendendo o período aí do dia 16 ao 22 de julho, de segunda a domingo, tá? Então qual a ideia por aqui? Quem já conhece o canal, mais ou menos está acostumado, para quem está conhecendo agora, então vou explicar. Temos aqui uma disposição de 7 cartas e vocês vão fazer a escolha de uma dessas cartas, considerando a posição número 1 na esquerda e a 7 na direita. De que maneira vocês farão essa escolha? Vocês podem considerar 3 opções, uma delas, mentalizar uma questão nesse momento que seja importante para a vida de vocês, vocês podem ainda simplesmente pensar em uma área para a qual vocês gostariam de receber uma mensagem, ainda que não exista uma questão específica, então por exemplo, uma mensagem para o trabalho, para o amor, assim por diante. Ou vocês podem ainda só escolherem a carta sem pensar em nada, eu só quero uma mensagem, eu só quero uma orientação do baralho, então eu vou fazer a minha escolha, mas eu não vou ter nenhum tipo de pensamento a respeito. É uma maneira de extrair um conselho, o que também é muito interessante, tá? Então vocês têm essas 3 opções, enquanto vocês fazem aí a escolha, então das cartas da posição 1 a 7. Eu vou dar os meus recados aqui, quais são eles? O meu pedido para vocês se inscreverem no canal, isso é muito importante para a continuidade desse trabalho. O like no vídeo também é um termômetro para eu saber como é que está sendo para vocês essa proposta aqui, se está sendo bacana, se há algo que precisa ser modificado, e aí fica também o espaço aberto a comentários e sugestões, tá? Além disso, convido vocês a conhecer o meu trabalho no blog lunação.com, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Lá há mais informações a respeito das cartas, e há mais informações também a respeito de mitologia e paganismo, para quem gostar do assunto, certo? Tenho ainda o trabalho no Facebook, com as páginas Lenormancista, falando propriamente do baralho, e a página Bruxaria e Mitologia, onde eu abordo esses dois assuntos, principalmente trazendo mais o contexto histórico deles ali, que eu gosto bastante, tá? Então, eu acho que são dicas interessantes aí para quem gostar do assunto, certo? Procurar informações a respeito desses trabalhos que eu conduzo pela internet, tá? Então, dicas transmitidas, vamos agora às cartas. Espero que vocês já tenham feito a escolha, abrindo, então, a carta que vem na posição número 1. Quem escolheu essa posição tem, então, a carta dos lírios, tá? Aqui parece a carta da mulher, né? Mas é a carta número 30 do baralho com os lírios, certo? Então, qual é a mensagem? Os lírios falam de paz, de tranquilidade, de harmonia, simbolizando que quem fez a escolha dessa carta tem essa energia, essa vibração ao longo desses dias aí, considerando a proposta de cartas para a semana. Semana do dia 16 ao 22 de julho, tá? Então, é o que vocês podem aguardar, no contexto geral, de como lidar com as atividades durante essa semana. Ambiente tranquilo, de paz, de harmonia. Uma carta que fala também de virtudes. Então, fala das habilidades que vocês podem colocar em prática, quais são as suas virtudes. Analisem na própria personalidade o que vocês têm de positivo a oferecer. Então, busquem colocar isso em prática, fazendo um aproveitamento da leitura do baralho, não somente com previsões, mas também com aconselhamento. Ou seja, buscando uma mensagem nas cartas que vai nos mostrar aquilo que podemos extrair de nós, tá? Então, além de aguardar por esse tipo de ambiente, por esse tipo de energia, vamos também procurar criar esse ambiente, essa energia. Vamos prezar pela harmonia, vamos buscar manter a tranquilidade diante das situações que se apresentarem, né? Vamos evitar conflitos, vamos alimentar uma energia de harmonia, porque vai facilitar de modo geral para a vida fluir ao longo desses dias, tá? Então, essa é a mensagem com a carta que vem na posição número 1 dos lírios, perdão, já ia falar o trevo. Agora, a carta que vem na posição número 2, que é a carta do navio. A carta do navio fala de viagem, mas não é uma viagem a passeio, é uma viagem no sentido da busca de novos horizontes. Isso indica que a vida de vocês que escolheram essa carta nesse momento está precisando de um novo olhar, de um olhar mais adiante. Vocês começarem a considerar mais o horizonte e saírem em busca de situações que são importantes para vocês alcançarem, tá? E ao mesmo tempo, é uma carta que fala de paciência, tá? Essa viagem, ela pode ser demorada. Então, indica que você não pode só considerar o destino e criar uma situação de expectativa e de ansiedade até chegar onde você quer. Você precisa também aproveitar a paisagem, certo? Então, considere o conceito literal de uma viagem e é assim que você procede. Você tem o seu ponto de partida, o seu ponto de destino e você tem o seu trajeto. E no decorrer desse trajeto, você vai procurar aproveitar a sua viagem, você vai apreciar a paisagem, você vai tentar, de alguma forma, fazer com que aquilo seja vivenciado positivamente. Então, isso é o que você precisa considerar olhando para essa carta do navio, tendo em vista o conceito de novos horizontes de busca para você, tá bom? A carta do navio. Agora, para quem escolheu a posição número 3, veio com jardim. E o jardim, para quem já está acostumado a acompanhar aqui o meu trabalho, quando eu interpreto essa carta, eu sempre falo de ação e reação, de plantio e colheita, né? Então, é o solo fértil para esse tipo de situação, tá? O que a gente tem aí? A ideia de que há a colheita para quem já fez o seu plantio. Então, se você já teve as suas ideias ali, se você já colocou em prática, se você está trabalhando para alcançar os seus resultados, essa carta mostra para você dias que são importantes, um solo fértil para você alcançar esses resultados, ou seja, para você obter o fruto dos seus esforços, tá? Então, dias positivos nesse aspecto. E para você que ainda não fez o seu plantio, não dá para colher, né? Não dá para ter uma colheita se você não plantou. Mas como você tem esse jardim aí pela sua frente, então lance as suas sementes. Aquilo que você está querendo fazer, aproveite esse momento para fazer, tá? E ao mesmo tempo, tenha a preocupação com ação e reação. Tudo na vida é energia e tudo na vida é retorno. Então, aquilo que você vai emitir é o que você terá como retorno. Cuidado, portanto, com as suas próprias ações. E busque ainda cuidar do seu próprio ambiente, do espaço onde você vive. O jardim mostra essa área que é delimitada e que representa o seu espaço. E se você não cuidar bem do seu espaço, se você não prezar pela organização, procurando deixar isso de uma forma que te proporcione bem-estar, para a sua vida ter mais alegria, ninguém fará isso em seu lugar, tá? Ninguém fará por você. Então, cuide bem do que é seu e leve em consideração tudo o que a gente conversou a respeito dessa carta aí para essa semana, você que fez essa escolha. Agora a gente vai para a carta que vem na posição número 4, que vem com a raposa. A raposa fala de cautela, então o que isso significa? A gente precisa ter observação para não ir de cabeça nas coisas, para não colocar o pé onde, de repente, seja um terreno perigoso sem a gente prestar atenção antes na energia que se apresenta ali, na situação que se apresenta. Então, a observação pode funcionar para a gente como uma prevenção e não podemos desperdiçar esse conceito agora. Você, principalmente, que escolheu a carta que veio nessa posição, a carta da raposa. Além da cautela, você tem a perspicácia, que é importante aplicar e a perspicácia vai funcionar para você em dois sentidos. Um deles é o de evitar ciladas, então você vai associar isso com a sua observação para se poupar de problemas, ok? E você vai também aproveitar essa perspicácia para não perder oportunidades. Então, se você é um bom observador, se você é uma boa observadora, você vai identificar com mais facilidade as suas chances e não vai desperdiçar bons momentos onde você pode alcançar bons resultados, onde você pode se inserir num caminho que será próspero a você. Então, a cautela com a observação e a perspicácia para você se poupar de ciladas, evitar ciladas e aproveitar boas oportunidades. Aproveite essas energias, esses conceitos aí nessa semana que se abre para fazer valer a ideia durante esses dias, tá? Agora a gente tem aqui a posição número 5, que vem com a carta da mulher. A carta da mulher é uma carta pessoal, também para quem já acompanha o meu trabalho aqui já sabe, nesse caso, como é uma leitura geral, passando mensagens para a semana, a gente vai pegar os atributos dessa carta pessoal. Não vamos direcionar a pessoas, a alguém específico, até porque não teria como fazer isso, né? Então, como atributo na carta da mulher, a gente vai buscar o conceito da emoção. Nós vamos dar mais vazão à emoção. Você que escolheu essa carta ao longo desses dias, é isso que você vai fazer, tá? Nós temos o equilíbrio entre a razão e a emoção. Às vezes a razão passa na frente ou precisa passar na frente, às vezes a emoção. Com a carta da mulher, nesse caso, para você, vem esse indicativo da emoção como sendo a face mais importante pela qual você deve caminhar agora, tá? Então, a emoção vai te dar mais impulso para você agir, vai te dar mais sensibilidade, mais intuição, mais percepção, mais entrega para você poder fazer fluir a sua vida. Vai ser menos análise e mais impulso nessa vida. Você vai experimentar mais como você se sente em relação às coisas para você basear nisso as decisões que você precisa tomar, certo? Aí é a mensagem para você que escolheu essa carta ao longo da semana. A penúltima agora. A gente tem aqui a carta que vem na posição 6 com a torre. A torre fala de interiorização, tá? Então, a gente até vê uma pessoa lá dentro da torre, dá essa impressão de alguém que está lá um pouco isolado do mundo exterior. E é exatamente isso, tá? É a necessidade que nós temos de recolhimento para melhor interpretação das nossas mensagens internas. Ou seja, é uma autoconexão aí, né? Você precisa se interiorizar para se compreender melhor, para compreender melhor o ambiente que te cerca, né? Isso envolve também autoconhecimento, certo? O autoconhecimento vai te ajudar a caminhar melhor na sua vida. Então, às vezes, é aquela situação, gente. Você que escolheu essa carta. Vamos considerar que houve um motivo para isso, né? Que não é à toa, tá? Às vezes, a gente está naquele momento mais turbulento da vida, onde está acontecendo uma série de coisas e a gente não entende o que deve ser feito. Não sabemos qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho. Enfim, todo mundo tem um pouco desse momento aí meio perdido, tá? O que você faz quando é assim? Você não vai começar a atirar para qualquer lado achando que alguma coisa tem que ser feita. Primeiro, você vai se recolher, justamente para alcançar esse entendimento, para alcançar uma visão mais ampla, para baixar sua adrenalina, para eliminar a ansiedade e ter mais visão da vida e de como você deve agir, certo? Então, essa carta com a torre vem falar para você exatamente disso ao longo desses dias. Aproveite a dica, você que escolheu essa carta. Antes de a gente partir para a última carta aqui, que vem na posição número 7, só queria dizer o seguinte. Eu oriento vocês a escolherem uma das cartas, né? Então, esse é um trabalho inconsciente. A gente precisa considerar a importância daquela mensagem específica que veio ali na carta escolhida por você, tá? Mas vamos supor que você está assistindo ao vídeo, você decidiu assistir até o final e você viu que a sua escolha foi por uma das cartas iniciais, mas as cartas, alguma carta do final da leitura fez mais sentido para você. E agora? O que você faz? Como você procede? Você vai se arrepender da sua escolha? Ah, não. Bom, deveria ter escolhido aquela, porque aquela mensagem serviria melhor para mim. Que pena. Não. Aproveite isso também, tá? Aqui é um vídeo de orientações com o uso do baralho cigano, tá? Então, veja se a carta que você escolheu vai funcionar para você. Se ela funcionar, ótimo. Agora, se outra carta funcionar, não se exclua dessa mensagem, tá? Faça o bom uso disso para você também. É para você também, que assistiu ao vídeo completo, tá? Então, não se prive disso não. Desculpa, gente. Só beber uma água aqui. Pronto. Agora, vamos lá para a leitura da nossa última carta, então, que veio com o caixão, ou nesse baralho especificamente o sarcófago, né? Aliás, essa carta veio também nas mensagens aí para a semana anterior. Não me lembro agora em qual posição, mas dessa vez veio como a última carta a ser interpretada. E a carta do caixão fala a respeito do término de determinadas situações que fazem parte das nossas vidas e a nossa necessidade consequente de aceitação de que aquilo acabou, tá? Então, não adianta insistir, não adianta espernear. É só perda de tempo e é só criar espaço para arrependimento futuro em decorrência da nossa rebeldia, de aceitação com as coisas da vida. Tudo tem início, meio e fim. E a gente precisa aceitar isso, né? Então, é uma perda de emprego, né? Um ciclo de trabalho que chegou ao fim e você pode até sentir falta daquilo, mas, enfim, terminou, aceite. O término de um relacionamento, não adianta ficar ali sonhando se a pessoa vai voltar, se o outro já seguiu adiante, já está namorando de novo ou já casou, já é pai, já é mãe e você está ali só querendo saber se a pessoa vai voltar, ou seja, não aceitou o término dessa relação, tá? Então, principalmente para você que escolheu a carta dessa posição para essa semana com o caixão e se você tem algum tipo de processo como esse interno que eu estava explicando aqui, uma dificuldade de aceitação sobre alguma coisa que terminou na sua vida, essa mensagem é muito própria, é muito adequada para você agora, tá? Então, não desperdice esse momento. A sua iniciativa é de assistir ao vídeo, de ter feito essa escolha, de ter uma situação como essa em andamento na sua vida e a dica para você, aplicar essa energia de aceitação para fazer fluir o próprio caminho. É disso que você está precisando agora para alcançar mais da sua própria felicidade. Ela te espera, mas você precisa ir lá para encontrar, tá? Felicidade não vai cair no colo, certo, gente? Então, assim terminamos as mensagens para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Reforço o meu pedido de inscrição no canal, do like no vídeo. Desejo que vocês façam o bom aproveitamento das mensagens recebidas e uma ótima semana a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado por terem assistido. Um abraço.